Como resolver isso sem burlar a legislação, sem quebrar a lei? E se existe alguma medida efetiva, Evandro, para a qualidade do asfalto em Fortaleza, que é também uma reclamação constante? Bem, sobre a viseira, você falou, a pessoa pergunta, você já me respondeu. Quem quer burlar promete o que alguns candidatos estão fazendo. Só tem uma única maneira de resolver essa questão. É uma mudança na lei lá pelo Congresso Nacional. Não tem outra mudança, não tem outra maneira. Agora, quem fica prometendo, está prometendo o céu, porque estão caindo nas pesquisas, aí fica fazendo esse tipo de coisa. Eu não vou mentir para você, o cara eleitor, o cara eleitora, e meu irmão e minha irmã Fortalezense. Eu não vou mentir para você. O que nós temos que fazer é mudar a norma, mudar a lei no Congresso Nacional. Se não for assim, não adianta, é você querer que eu minta para você. E eu não vou fazer isso, como alguns estão fazendo. Tem alguns candidatos que estão dizendo que vão dar isenção nas multas. Quer dizer, mentindo para a população. Estão mentindo para a população, porque isso é uma mentira. E eu não vou mentir para você. O que eu posso fazer, e irei fazer, aí sim, é dialogar com os nossos deputados federais para que a gente possa fazer um trabalho e mudar essa lei no Congresso Nacional.